Fala galera, em tela com vocês e nesse vídeo você verá o resumo da nova HQ Aquaman Arqueiro Verde, Encontro Profundo, ou se preferir, o original Aquaman Green Arrow Deep Targe, primeira edição, escrita por Brandon Thomas e com artes de Ronan Clicked. Serão sete capítulos e, nessa história, veremos o Aquaman e Arqueiro Verde numa situação inesperada e nenhum deles ficaram muito felizes com o desenvolvimento. Então confira comigo, essa é a história dos dois, para você não esquecer, já deixa aquele like para ajudar o canal, beleza? Então sem mais demora, vamos para o vídeo. Com exceção de suas posições como membros da Liga da Justiça, Aquaman e o Arqueiro Verde tem pouco em comum. Aquaman é um dos heróis mais poderosos da DC e, graças a sua capacidade de controlar a vida marinha e com sua impressionante força e durabilidade, ele é capaz de bater de frente com a Mulher Maravilha e até mesmo com o Superman. Em vez disso, já o Arqueiro Verde não tem força sobre-humana, mas compensa com sua enorme quantidade de dinheiro, além de suas incríveis habilidades de combate utilizando seu arco e flechas. Essa diferença entre os dois influenciou muito nessa história, pois ocorreu um evento que nenhum dos dois se mostrou muito feliz. Inicialmente culpando Oliver Queen pelo misterioso evento que resultou numa troca de destino, Arthur Cury, que se tornou o Arqueiro Verde, furiosamente foi se aventurar no oceano para confrontar Oliver Queen, que estava em seu lugar como Aquaman. Mas, além de tentar atirar as flechas em Oliver Queen com aquela falta de habilidade, Arthur Cury também foi pego de surpresa quando percebeu quão fraco era seu novo corpo, que mostrava uma condição de humano normal. Por outro lado, Oliver ainda não estava acostumado com seus novos poderes, e oprimido por seus novos sentidos, era incapaz de controlar sua própria força. Arthur persistentemente usava suas flechas e todos os seus truques para explorar possíveis novas fraquezas daquele Oliver versão Atlantis. Apesar da falta de poder sobre-humano, Arthur, com muita insistência, buscava golpear Oliver a qualquer custo. No entanto, o seu maior erro foi querer se aproximar do mais novo Atlantis extremamente forte e ágil. Isso fez dificultar as coisas naquele combate, a certo modo, que lhe custou um grande ferimento. Por outro lado, ele usou seu conhecimento para atingir as fraquezas do seu oponente, pois antes dessa confusão toda, ele era um Atlantis. Com certeza conhecia um tipo de fraqueza que Oliver poderia apresentar. Mesmo sabendo que ficaria vulnerável estando muito próximo de Oliver, decidiu arriscar. Então, mediante todas as circunstâncias aqui apresentadas, quem sairia vencedor dessa luta? Oliver não queria ser o Aquaman e, de certa forma, já esperava a vinda de Arthur para Atlantis. Ele presumiu que, a partir disso, eles pudessem trabalhar juntos e consertar o que aconteceu. Então, não adaptados às novas formas, ambos foram buscar respostas na superfície. Juntos, trabalharam para descobrir por que aquilo aconteceu. O motivo ou resposta do que aconteceu com o Arqueiro Verde e Aquaman estava relacionado com o misterioso General Ederton, que fazia parte de um grupo de cientistas. Eles trabalhavam no desenvolvimento de uma poderosa máquina do tempo, permitindo que organismos vivos se movessem para um passado distante. Isso resultou em mudanças no fluxo do tempo que ocorreram após um dos resultados de uma visita. Muito envolvido no projeto de viagem no tempo, acidentalmente, o General Ederton se transformou em uma forma meio homem, meio dinossauro. Misteriosamente, o General estava com um grande interesse em encontrar o Arqueiro Verde e o Aquaman. Por conta disso, ele tinha um agente infiltrado dentro do grupo. Ele passava atualizações sobre os dois heróis que retornavam à superfície para tentar descobrir exatamente por que eles tiveram suas vidas aparentemente trocadas. As coisas ficaram mais estranhas à medida que os dois heróis tentavam descobrir a verdade por trás do que aconteceu com eles. Vamos descobrir se os outros heróis também tiveram suas vidas radicalmente trocadas, e se o resultado disso teve envolvimento nas maquinações de Ederton. Então, fique ligado aqui no canal para não perder a sequência. Se você gostou da história, não esquece de deixar um like porque vai ajudar muito. E se ainda não for inscrito aqui, é só clicar nessa bolota, tá legal? Te vejo na próxima! E aí